O corpo do estudante Iego Cunha Leal, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, dia 25 de agosto, foi encontrado apenas no início da tarde de quarta-feira. O jovem que cursava o segundo ano de Geologia na Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, tinha viajado com um grupo de 30 universitários ao estado de Tocantins para realizar um trabalho de pesquisa. Os familiares do rapaz só souberam do ocorrido através das redes sociais. Ele teria sido deixado em uma área de cerrado pelo professor que o acompanhava. Três equipes do Corpo de Bombeiros, amigos do jovem, além de moradores da região, ajudaram nas buscas. Segundo o tio Diego, o corpo só foi encontrado quase três dias depois por um primo. Meu outro sobrinho chegou lá, o Lando, e aí foram fazer a busca e o meu próprio sobrinho encontrou o Iego já em estado de decomposição, provavelmente, acho que uns dois dias já, ele já tinha falecido. Para a família, ainda há muitas dúvidas sobre o que realmente teria ocasionado a morte do rapaz. O tio reclama da falta de informação e da omissão da universidade. A gente acha que aconteceu isso, foi pura e simplesmente abandono. Esse coordenador, esses professores da faculdade, eles assassinaram praticamente o nosso sobrinho, o Iego. Um jovem de 23 anos, foi levado para lá para morrer. Ele foi assassinado lá, por irresponsabilidade desse professor e esses coordenadores. Se uma faculdade dessa, ela não tem condição de coordenar uma pesquisa, como é que ela vai levar os jovens para lá e abandonar? O Iego foi abandonado. Ele deixou o Iego, segundo eles lá, segundo o que nós já sabemos, que ele deixou o Iego às cinco horas da tarde no domingo. Anoiteceu, provavelmente ele não voltou para ir buscar o Iego. E o menino se desesperou lá, não é acostumado e infelizmente aconteceu. A chegada do corpo do universitário está prevista para esta sexta-feira e será sepultado em Igarapé Mirim. A dor é muito grande para a família, a mãe, pai, parentes, todos. É uma dor terrível. Um jovem, você perder uma pessoa tão jovem, tão bem, é terrível, é incalculável. Um jovem, você perder um jovem. Obrigado.